Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Estamos saindo de Parnaíba, a gente tinha pensado em ir até o Parque Nacional de Ubajara, mas hoje é segunda-feira e ele está fechado, e aí a gente só ia ter um dia e meio lá, e amanhã tem um teleférico que você pode descer para ir na trilha da gruta, mas o teleférico só abre quarta-feira, não daria nem para a gente dormir e fazer amanhã cedinho, e depois já sair também. Então a gente aboliu essa ideia e vamos voltar pelo litoral mesmo e vamos dormir em Mundau, que foi uma praia que a gente parou rapidinho no começo da viagem. E aí a gente vai mostrando um pouquinho só da estrada porque esse pedaço vocês já viram nos outros vídeos, né? Quando a gente chegar lá em Mundau eu mostro a pousada, beleza? Fiquem com Deus, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá indo para Mundau, né? Para fazer uma parada antes de chegar em Canoa Quebrada, que daí sim seria nosso novo destino, que a gente não conheceu ainda. E aí, como na estrada tá... Hoje é segunda-feira, mas eu acho que esses restaurantes de estrada, eles abrem mais no final de semana. E aí a gente viu que tava dando meio-dia e tava tudo fechado. Então o que a gente fez? A gente entrou aqui em Gijoca e veio aqui até a Lagoa do Paraíso de novo, que a gente já mostrou em outro vídeo, mas aqui é uma outra entrada dela. E aqui tem o restaurante, esse Água Viva, e ele tem estrutura realmente de mesa, cadeira, restaurante, banheiro, tem chuveiro, né? E vários pontos pra tirar foto ali. Então a gente parou aqui pra almoçar. O cardápio, obviamente, é bem mais caro, né? A porção é mais cara que o preço do prato que a gente tava pagando todos os dias da viagem. Então a porção mais barata aqui é R$35,00. O prato pra duas pessoas, R$120,00 o mais barato. Então calculem aí. Mas aqui não cobra entrada, viu? Nem tem consumação mínima. Porque tem um aqui que fica mais pra trás aqui do lado, que chama Alquimiste, e lá tem que pagar, tá? E não consome o que paga pra entrar. Mas ele é todo, assim, é a mesma lagoa, é a mesma coloração da água, é a mesma areia, a mesma vegetação. Só que ele construiu uma estrutura pra receber mais pessoas e pra ter mais pontos de foto, assim. Pro Instagram, né? Então ali é uma realidade instagramável. E aqui é um restaurante com uma boa estrutura. Não pode trazer som aqui. Lá a gente viu uns vídeos que tem muito som mesmo. Enfim, é isso. E vocês façam suas escolhas. Se vocês são da vibe mais clube, beat, assim, com bastante som, música ao vivo e tal, lá vai ter. E lá você vai pagar por isso, né? Aqui é restaurante. Depois, quando chegar aqui, as porções a gente mostra, pra vocês verem o tamanho delas. A gente pediu duas porções, cada uma custou 35. E duas águas de coco. A água de coco aqui tá 7 reais. E a gente tem... a gente pagou já 5, né? Em outro lugar a gente pagou na Praia da Baleia, 5 reais. E aí Tchau, tchau. 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 E amanhã a gente segue viagem pra Canoa Quebrada. Tchau. Chegamos em Canoa Quebrada. Ontem foi um dia bem cansativo porque a gente veio dirigindo direto de Mundau, da pousada que a gente estava. A gente queria chegar aqui ontem, mas a gente pegou um trânsito. O GPS jogou a gente pra dentro de Fortaleza ali, a gente ficou costurando lá na periferia. E aí tudo parado. A gente pegou bem o horário de pico lá. E aí paramos em Pindoretama, acho que é isso. Num hotel ali, bem na estrada mesmo, na beira da estrada, bem simplesinho. Aí dormimos lá, tomamos café e já saímos e viemos pra cá. Aí no caminho a gente parou numa cidade como a Cascavel, que tem algumas lojas de artesanato lá. A gente deu uma olhada em algumas coisas, né, pra ver preço. E compramos uma coisinha assim e chegamos em Canoa Quebrada. Então vou mostrar pra vocês aí a pousada que a gente tá ficando. Deixa eu ficar um dia só porque dá pra fazer tudo em um dia aqui, caminhando mesmo. É uma caminhadinha de um quilômetro e meio até lá o símbolo que é esse, né, da estrela e da lua. E um quilômetro e meio indo, um quilômetro e meio voltando. Aí a gente vai parando, almoça e depois volta. Toma um banho de mar. Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja. O William tá filmando aí atrás. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. E se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. A pousada que eu vou mostrar custou 130 reais a diária do casal com café da manhã. Quarto privado com banheiro e ar-condicionado, tá? E fica, tipo, tem estacionamento dentro mesmo. E fica aqui do lado desse lugar que eu estou agora, tá bom? Fica bem perto aqui de tudo aqui, do centro. Aqui ainda não é a Praça Dragão do Mar que a gente vai passar mais à frente. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Gente, 16 reais. Come à vontade. Música 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 Música